Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos finalizar agora o estudo do capítulo 4, Agricultura e Ocupação do Espaço, da unidade 1, Os Primeiros Grupos Humanos. Este vídeo é a segunda parte de estudo do capítulo 4, e hoje estudaremos a organização social dos grupos humanos e a liderança das mulheres, na página 30. Este vídeo será bem pequeno, apenas para fecharmos o raciocínio aqui da página 34, a organização social dos grupos humanos. Imagine como seria a sua vida e da sua família se todos os anos você tivesse que se mudar de uma casa, da onde você vive, para outra casa, em outro local. Todos os anos, a cada 12 meses, você teria que se mudar. E essa mudança seria para procurar um local que tivesse árvores frutíferas, rios com peixes grandes e animais em abundância para serem caçados. Todos os anos, você e sua família ficariam se mudando de um local para o outro em busca dessas três coisas, frutas, peixes e animais. Essa era a vida dos primeiros grupos humanos. Era dessa maneira que eles viviam. Como nós vimos anteriormente, esses grupos humanos eram nômades, o que significa que eles não possuíam uma residência fixa e viviam se mudando para procurar alimentos. Até que, depois de milhares e milhares de anos, esses grupos humanos aprenderam a plantar alimentos. E a partir desse momento, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Vamos verificar essa informação lendo aqui o texto. A transição da vida nômade para sedentária demorou milhares de anos para ocorrer. Por longos períodos, grupos nômades conviveram com grupos sedentarizados. A introdução da agricultura não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares. Nem os produtos cultivados eram os mesmos. Então, à medida que esses grupos humanos foram se fixando em algum lugar, e suas populações foram crescendo, aumentando, começou a ser necessário organizar as pessoas. O texto mostra que as primeiras organizações feitas nesses grupos eram entre famílias e clãs, e que depois de muitos anos surgiram as aldeias, as vilas e as cidades. Acompanhem a leitura. A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar formas de organização social. Entenda formas de organização social como o princípio das cidades, das vilas, das aldeias. Nessa transição, foram formados os primeiros grupos familiares, ou clãs, que milhares de anos depois dariam origem às aldeias, vilas e cidades. Esses clãs, que são citados aqui no livro, são como grandes famílias, que vivem juntas. Imagine um homem e uma mulher que seriam o pai e a mãe da família, com filhos, netos, bisnetos, tios, tias, primos, primas, todos de uma mesma família, uma família bem grande, de 30, 50, 100 pessoas. Todos de uma mesma família formavam um clã, que está aqui no livro. E a organização desses clãs formavam aldeias, vilas e cidades. Os clãs partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho e o culto às diferentes divindades. Essas sociedades passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo. Então havia um líder do clã, um chefe do clã. E para entender essa ideia de chefe do clã, ou líder do clã, eu sempre utilizo o exemplo que eu via na Bíblia, quando eu fazia a leitura da Bíblia, que é o exemplo de Abraão. Abraão era um chefe de um clã, uma grande família, um grande povo que vivia junto, que partilhava da terra, que praticava o culto à mesma divindade, e todos viviam juntos, e todos eram ali da família de Abraão, que foi crescendo, se tornou uma tribo, e foi crescendo, e foi se organizando. Esse exemplo do Abraão pode ser visto na Bíblia, para pessoas que leem a Bíblia. Se você já leu, se o seu pai e sua mãe já leu, você pode recorrer a esse exemplo para entender essa ideia de clã. Na sequência, com o subtítulo Líderes Mulheres, O texto mostra que alguns arqueólogos e historiadores afirmam que os líderes de algumas tribos, desses primeiros grupos humanos, eram mulheres. Vamos ler aqui o texto. Há arqueólogos que afirmam que alguns grupos eram liderados por mulheres. Para eles, a prova disso foi a descoberta de esculturas de culto às mulheres, à fertilidade e ao poder atribuído às mulheres, por causa da gestação que era associada à fertilidade, e teria dado um lugar de destaque para as mulheres, que podiam ser responsáveis pela organização do grupo. Aqui nós vemos duas estatuetas. Essa aqui é a Vênus, descoberta na França em 1900, uma escultura em marfim, criada há 22 mil anos atrás. E aqui nós temos a Vênus de Willendorf, descoberta em 1908 na Áustria. A peça foi esculpida há aproximadamente 25 mil anos. Agora eu quero que vocês percebam, observem, a forma da mulher. Percebam que o corpo da mulher está bem avantajado. Hoje, as pessoas não entendem, mas esse corpo avantajado, naquele período, representava a prosperidade. Pessoas não tinham alimento, então seus corpos eram magros, fracos. Quando você encontrava uma pessoa com um corpo grande, significava que ela tinha muito alimento. Então, era uma pessoa com posses, com riquezas, com prosperidade, com fertilidade, com fartura. Então, esses dois exemplos trazem bastante essa ideia. Os corpos, percebam que são corpos bem grandes, né? Percebam que a gente não pode dizer que essas mulheres que estão sendo representadas passavam fome. Elas tinham muito alimento. Outra marca desse tipo de estatueta é o tamanho do seio das mulheres. Percebam que o seio é bem grande, que demonstra que elas tinham vários filhos, amamentavam muitos filhos. Elas possuíam fartura. Elas tinham o dom de dar à luz a muitos filhos. As barrigas grandes também mostram que elas tinham muitos filhos. E, portanto, as mulheres tinham uma posição de destaque. Elas eram consideradas divindades. Estavam associadas à fertilidade, que é poder ter muitos filhos, e ao poder que era atribuído às mulheres por causa da gestação. O fato da mulher ter filhos, gerar à luz, dava a ela uma condição de divindade, uma criatura especial, uma criatura poderosa, de poder. Assim, era comum, nesse período, cultuar as mulheres como forma de agradar o deus da fertilidade, o deus da prosperidade. Percebam, então, a importância que as mulheres tinham para essas comunidades, sendo naturalmente eleitas como líderes, pois elas cuidavam do filho, cuidavam do alimento e da organização das tarefas das tribos. Nós finalizamos aqui o estudo da unidade 1 do livro Buriti, mais história para o quarto ano. E eu espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido, tenham conseguido conhecer um pouco da história, do passado. Quando eu me propus a gravar essas videoaulas, foi no intuito de dar a você, aluno que está em sua casa e a sua professora, algum suporte para que você não perdesse o ano. Você já, eventualmente, pode ter perdido o ano passado, não teve uma explicação, não teve um vídeo. E esse ano você pode utilizar esse material. Nem sempre esse material explica tudo direitinho. Às vezes eu recebo alguns alunos que falam que não está explicado legal, não está bom, mas eu tento me esforçar para fazer da melhor maneira possível. Nem sempre também eu vou poder colocar a correção das questões, porque alguns alunos deixam de assistir o vídeo de explicação para assistir as correções. E esse não é meu intuito. O meu intuito é que você, aluno e a professora, consigam fazer um bom trabalho, que vocês consigam aprender e evoluir como alunos, como cidadãos, como pessoas. Então, estou finalizando aqui o estudo da unidade 1. Eu gostaria muito de ter a sua colaboração também. A sua inscrição no meu canal, o like no vídeo e o comentário são muito importantes para que o YouTube entenda que o conteúdo também é importante. Então, eu vou pedir para você agora, se fizer sentido para você, se estiver te ajudando, se inscreva no canal, para que eu possa continuar gravando vídeos aí na unidade 2. Então, nos vemos ali no capítulo 1 da unidade 2. Até o próximo vídeo. Tchau!